Opa! E aí, pessoal, beleza? O Godelly aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E hoje a gente vai estar fazendo a tier list referente ao mês de... De abril, né? Por causa que acabou abril. E a gente teve aqui os novos personagens, que foram o novo Tarmiel e os personagens da collab do Slime. Inclusive, o Rimuru tá perdido. Deixa eu pegar ele aqui, abdão. Deu. Enfim, deixa o like, se inscreve e bora aqui fazer a tier list. Essa aqui é a tier list de PvE e essa aqui é a tier list de PvP. Vamos começar com a de PvE. E vamos começar falando com o mais fácil, que é o Tarmiel. Cara, o Tarmiel, ele... É muito roubado. Tipo, muito roubado mesmo. A graça dele é algo muito insano. É provavelmente a melhor associação de todo jogo, tanto pra PvE como pra PvP. Porque o fato que a cura dele funciona na hora que você toma o hit, ajuda demais. Quer um exemplo? Digamos que você tenha pouco HP. E esse HP é o suficiente pra sobreviver, tipo, só um golpe. Porque daí no segundo golpe você vai acabar morrendo. Com a graça do Tarmiel, você vai tomar o primeiro golpe e já vai se curar. Então, isso te possibilita sobreviver ao segundo golpe, que antes você não conseguiria sobreviver. Então, cara, é muito quebrado a graça dele, tanto pra PvE como pra PvP. Tem o segundo efeito da graça dele também, que é muito roubado. É um debuff muito bom, que vai fazer as skills não funcionarem, como weak point, perfuração, etc. É algo muito bom. E tudo só na graça. Fora a passiva dele, que não tem restrições. Então, você consegue juntar ele a outros personagens, além da raça de deuses. Os cards deles também são muito bons. O card de ataque dele é muito bom. Dá um dano bem considerável. O card de buff, eu pensei que iria atrapalhar o Tarmiel. Mas, realmente, é algo muito bom, tanto pro PvE como no PvP. Então, cara, assim, excelentíssimo personagem. O ultimate dele também é obliteradora. E facilmente top 10 melhores personagens do jogo. Tanto que eu botei ele ali, acho que no top 4, né? O cara é absurdo demais. E por isso que eu boto ele aqui na tier god de PvE. Porque ele é muito bom, tanto no Cervo, como no Pássaro, como em associações e em diversas atividades. O cara é insano. O cara é destruidor, velho. Realmente me surpreendi demais com esse Tarmiel. Eu já esperava que ele ia ser bom, mas, cara, ele ficou mais útil ainda. Então, é isso. Inclusive, até acho que o Tarmiel decaiu bastante por conta desse novo Tarmiel aqui. Porque esse Tarmiel rouba muita cena desse Tarmiel antigo, infelizmente. E, enfim, botei aqui o Tarmiel. Inclusive, eu vou subir o Sariel vermelho. Porque a relíquia dele ficou muito bom, muito topado mesmo pro PvE. Dá pra você pegar status insanos ali com o Sarielzinho. E acho que é isso. Me dá vontade também de botar a Margarete aqui na god de tier. Mas acho que vou deixar ela aqui por agora. É, por agora eu vou deixar ela aqui. Mas me dá um pouco de vontade de botar ela aqui agora na PvE god. Justamente por causa do time dela. O time dela tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Tanto no PvE como no PvP, inclusive. Vamos falar agora sobre os personagens da collab. Cara, o Rimuru, sinceramente, ele não tem muita utilidade ainda, cara. Tipo, é legal o taunt dele. Ele tanca legal. Só que, pra ser sincero, não tem nenhum local hoje, em dia, que eu penso em utilizar o Rimuru. Que ele seja realmente necessário. E, tipo, dá pra utilizar outros personagens no lugar dele que também possuem taunt. Então, por enquanto ele fica na gaveta, aqui no abismo. Porque eu não vejo nenhuma atividade que ele realmente seja útil. No PvE, pelo menos por agora. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Talvez eu suba ele no futuro. Vamos ver como é que vai acontecer as coisas. A Meelin. Cara, a Meelin, eu acho que dá pra botar ela aqui facilmente e não dá pra usar. Eu tenho um pouco de vontade de botar aqui na PvE god. Porque ela realmente, às vezes, se sai muito bem. Tipo, muito bem mesmo ali em algumas ocasiões no servo. Só que, não sei. Eu não vejo ela sendo tão prática assim como, sei lá, um Scanor, por exemplo. Que ele só tem ali a Ultimate, que é muito forte. Tem os cards, ele vai se bufando sozinho, etc. Não sei. Eu não vejo ela sendo tão prática. Que, às vezes, é um pouco difícil destacar a Relíquia dela, por exemplo. Mas, ela ainda assim se sai muito bem. Se sai muito bem mesmo. Mas, não sei. O que vocês acham? Vocês acham que ela merece aqui a PvE god? Ou aqui não dá pra usar? Eu não sei. É que eu não achei ela tão prática assim. Pelo menos, nas vezes que eu utilizei, ela me desapontou um pouco. Às vezes. Mas, ainda assim, ela é muito boa. Não sei. Fico um pouco na dúvida. Digam aí o que vocês acham. Será que ela fica legal aqui? Ou ela merece a PvE god? Eu fico um pouco entre os dois. Mas, acho que eu vou botar não dá pra usar, pra ser sincero. Acho que... Ela não é tão prática assim. Sei lá. Não vejo ela sendo tão prática assim. Enfim. Vou deixar ela aqui por enquanto. Talvez, no futuro, eu aumente ela aqui pra PvE god. Vamos ver. O Benimaru é a mesma coisa que o Rimuru. Só que... Na real, a mesma coisa não. O Rimuru, tipo... Ele não tem muito espaço pra ele hoje em dia. Só que o Benimaru, ele realmente... Sei lá. O Benimaru só é focado em debuff, né, velho? O PvE normalmente não dá pra você debuffar os inimigos. Então, meio que você já perde toda a funcionalidade aqui do Benimaru. Então, no PvE, o Benimaru é abismo ainda, na minha opinião. Pelo menos por agora, né? Vamos ver como é que fica no futuro as coisas. Ahn... Rimuru... O Rimuru não é, tipo... Opa! Eu tava abrindo ali a Shuna no Grand Cross, só pra ver o negócio. E o Rimuru... Não sei, cara. Eu não vejo ele tendo tanta utilidade assim. É que, tipo... O único card relevante dele pro PvE é a ult e o card de ataque. O card de infect não serve pra muita coisa. Eu acho que ele... Fica legal aqui no Tempouca Utilidade. É, eu acho que ele se encaixa bem aqui. Porque, tipo, ele dá um daninho legal. Só que ele não é nada prático. Nada prático mesmo. É que ele foi feito pra PvP, cara. Essa aqui é a real. E outro problema dele é que a passiva dele... Aquele buff de perfuração é, tipo... Não é prático. Eu deveria... Acho que pro PvE deveria ser permanente, inclusive. Aquele buffzinho ali pra ele. Porque... Fica muito pouco tempo, velho. Fica muito pouco tempo e você não consegue controlar o buff dele. E não tem como restaurar também. Então, é isso. Eu vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Não tem pouca utilidade. E a Shona... Sinceramente, não tem muita utilidade também. Ela é mais pelo card de cura. De cura mesmo. Ela não vai funcionar no... A relíquia dela, no caso, não vai funcionar aqui na... Na batalha de... Contra os demônios, né? Não vai funcionar nos demônios a relíquia dela. Então, ela não tem clean. E, enfim... Ela não tem utilidade, cara. Isso que é real. Pelo menos por agora, ela não tem utilidade, assim. Por exemplo, quem que você vai trazer de cura pro server e pro pássaro? A Cobrona e a Miguelda. Porque a Miguelda é uma healer. E a Cobrona tem aquele card de cura que vai ajudar bastante o pessoal. Então, sei lá. Não tem utilidade. Não tem utilidade por agora a Shona no PvE, ao menos. Então, é isso aqui da... Da tier list de PvE. Acho que não tem mais ninguém aqui. Deixa eu ver as relíquias. Não tem nada interessante. Relíquias que foram feitas nesse meio tempo. É, não. É isso mesmo. Ela dá a tier list de PvE. Vamos agora pra tier list de PvP. Vou botar a Jenny no PvP God. Não tem como. Ela ficou muito chata por conta do Tarmiel. E, bem. Eu já comentei bastante sobre o Tarmiel. Sobre o Tarmiel. E a mesma coisa aqui. Ele é facilmente God e tier aqui no PvP, cara. Ele é... Inferno. Ele é um inferno, cara. Por causa dele, muitos personagens ficaram muito chatos. Tipo, a Jenny é o maior exemplo disso. A Jenny combada com o Tarmiel. É a maior desgraça que o mundo já viu. Cara, bizarro, velho. Essa personagem aqui virou outra personagem por conta desse desgraçado aqui. E esse desgraçado também é muito bom. Muito bom mesmo. E se vocês ainda não sentiram essa diferença, espere. Espere até o Tarmiel votar em algum banner festival bem hypável. Pra você ver o PvP lotado de Tarmiel de associação, cara. É simplesmente muito enjoado mesmo. Então, acho que a Jenny com certeza PVP God. Tarmiel também com certeza PVP God agora. E tem mais alguém aqui que eu posso botar no PVP God? Tava pensando em botar o Sariel, cara. Não vou mentir que eu tenho bastante vontade de botar o Sariel. Principalmente porque tá muito bom o time de Arcanjos. O time de Arcanjos agora tá realmente muito bom. Ele tá muito completo em sentido de kit, etc. A relíquia dele também é bem decente. Bem decente mesmo. E, cara, não sei. Eu acho que ele merece, cara. Eu acho que ele merece. Eu acho que... Em quesito de counter-attack, eu acho que ele é o melhor personagem de PVP atualmente. De counter-attack. Ele junto com o Terry, acho que é um dos melhores personagens de counter-attack. Que tem counter-attack, né? É. Acho que sim. Acho que dá pra botar ele aqui, sim. Por conta do time dele, principalmente, né? Com a adição do Tarmiel. E também a relíquia dele é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Tipo, se você toca nele, quando ele tem um counter-attack rank 2, mano, você vai tomar uma patada enorme. Ainda mais combado com o Tarmiel, que ele aumenta os status básicos do pessoal. Do pessoal. O Shin vermelho, eu vou aumentar ele aqui em cima. Ele ficou bem... Pelo menos ele tá mais frequente agora e ele tá mais relevante por conta do Rimuru. Que tem bastante Rimuru, né? E o Shin aqui dá boa conta do recado. Acho que o Sariel também vou dar um up aqui nele. A relíquia dele deixou ele bem legalzinho mesmo. Acho que dá pra considerar ali que não jogam bem agora. Principalmente por conta da relíquia, né? E acho que é isso de balanceamento. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui interessante de subir ou descer. Não, vou mentir que eu tenho bastante vontade de descer o Tarmiel, hein? Eu realmente tenho bastante vontade de descer o Tarmiel aqui pro jogam bem, mas acho que ainda, por enquanto, eu vou deixar ele aqui no PVP God. É que, querendo ou não, a relíquia dele é legal. Dá pra você utilizar de subslot, dá pra deixar de animais tank, por exemplo. Dá pra deixar o Sariel mais porradeira também. Mas eu tenho um pouco de vontade de baixar um pouco o Tarmiel azul porquanto o Tarmiel vermelho, que tá muito frequente. Muito frequente mesmo agora. Mas vou deixar ele aqui por enquanto. Acho que é isso. Vamos pros novos personagens aqui. Inclusive tá faltando um Benimaru. Deixa eu pegar aqui. O Rimuru é a mesma coisa. Mesmo problema. Eu acho que ele ainda não tem tanto espaço ainda no PVP. E ele é só ca... É só taunt, né? É só postura. E a gente tem a Dianne, que é infinitamente melhor. Tem aqui o Chandler. Tem o... O Sariel. Enfim. O Rimuru realmente não tem muito espaço. Mas acho que ele pode servir no futuro em um PVP. No PVP, acho que realmente não. Acho que ele não vai ganhar espaço. É porque o card de ataque dele é muito ruim. Enfim, ele... A relíquia dele também matou o personagem. Enfim. O Benimaru. Cara, o Benimaru é legalzinho. Mas não sei se... Dá pra dizer que ele joga bem, velho. Não sei. O Pai é que não funciona ele com a passiva do Lodossiel, né, velho. Isso é bem triste. Bem triste mesmo. Se não... Cara, se combasse com o Lodossiel... O debuff dele ia ser muito massa. Muito massa. Massa mesmo. Inclusive, eu não sei se é bug isso. Mas realmente não dá pra combar o debuff dele com a passiva do Lodossiel. Seria muito bom se funcionasse. Mas não funciona. Não sei. Eu vou dizer que ele é ok, cara. Não sei se dá pra dizer que ele joga tão bem assim. É porque o problema dele é que ele... Quando ele não crita, é triste demais, velho. É muito triste. Ele é tipo um Zé Odris azul, velho. Ele é tipo um Zé Odris azul. Mas ele é legalzinho, assim. Ele é legalzinho, mas não sei se dá pra dizer que ele joga bem, velho. Complicado. Até porque ele é meio frágil, assim. Ele toma muito dano. Por mais que ele se recupera legal, ele toma muito dano. É, eu vou deixar ele aqui no ok. Acho que é condizente pra ele. Vamos ver aqui outros personagens. A Meelin. A Meelin... Também vou dizer que é ok, cara. A Meelin... Não sei. Eu acho que ela tem o mesmo problema do Benimara. É que ela é difícil de critar. Isso que eu testei também no PvP Elite. É complicado, velho. Complicado, mas... Eu acho que ela fica aqui no ok mesmo, hein. Eu acho que se o card dela de debuff fosse AeoE, a partir do rank 2, cara, ela já ia ser muito melhor. Muito melhor mesmo. Seria... Nossa, cara. Ia fazer uma diferença absurda se o debuff dela fosse... Todo mundo... Se pegassem todo mundo ali a partir do rank 2. Só que é só no rank 3. É muito difícil pegar rank 3. A menos que você tenha rank up. Isso é meio problemático pra Meelin. E acho que é isso. Inclusive, deixa eu diminuir aqui o Assault Mode e Meliodas. Convenhamos, né. Infelizmente, não teve mais nenhum suporte. Teve o Termiel de suporte, querendo ou não, mas... Ainda não é aquela coisa, velho. Ainda mais que tem muita D&N presente no PvP. E é muito fácil de levar o Meliodas hoje em dia. Eu também vou... Eu vou diminuir... É, vou diminuir a Melascula também, cara. Porque ela praticamente só roda com... Com Meliodas, praticamente. Muito difícil ver Melascula em outros times. Além de time de Meliodas Assault Mode. Então, eu diminuei esses dois aqui. Na real, eu ia diminuir o King. Só que ele não depende tanto assim. Tipo, de dar múltiplos hits. Como era antigamente, por conta da relíquia dele. Então, eu ainda deixo ele aqui por enquanto. Ele ainda é legalzinho, querendo ou não. Se você tem o time maximizado, ele ainda é incrivelmente legalzinho de se utilizar. E acho que é isso. De balanceamento. Vou diminuir o Drolly, porque... Querendo ou não, a Dianne pegou totalmente o lugar dele aqui. E acho que é isso. Os que vieram agora aqui. Pra eu balancear. Tipo, eu bati olhos e vi que eles tinham que ser balanceados ali. Vamos ver agora o novo Rimuru. O novo Rimuru é facilmente um god, né, cara? O cara é monstruoso no PvP. No PvP, a história é totalmente diferente em relação ao PvP. O Rimuru é muito god no PvP mesmo. Card de perfuração dele é muito bom. Card de infect é muito bom. Ainda mais que tá lotado de tarminhar no PvP. Ultimate dele é god demais. A passiva dele também é muito bom. Dá uma boa segurada em personagens que tem altos buffs. Tipo, o Ban. Tipo, o time de arcanjos, tipo de Meliodas. Enfim. Tipo, cara, o Rimuru é muito, muito monstruoso mesmo no PvP. Por isso que eu botei ele aqui. Porque ele é monstruoso, cara. Não tem explicação. Ele é monstruoso. É o Rimuru. E a Shuna. A Shuna, eu acho ela um pouquinho melhor, assim, que o Benimaru e o... E a Milin. Por isso que eu vou botar ela que não jogam bem. Fora que ela é um suporte bem daorinha pro pessoal da raça desconhecida. Ela também tem um card de cura ali bem bacana. Tem stun. Enfim. No time de raça desconhecida ela roda bem legalzinho. A ponto de eu achar que ela joga bem, sim. E acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu possa mexer. Emilia ficou mais relevante, né. Por conta agora da raça desconhecida ficou mais bufada ainda. Por conta da Shuna e Rimuru. Merlin Lolly ficou mais relevante. Porque você consegue combar agora com o Rimuru. E fica dois infects enchendo o saco pra cacete. O Goulter de Halloween ele ainda é legal. Só que... Não sei. Eu não tô vendo tanto assim ele. Eu vejo mais em time de King, por exemplo. Mas tá... Pelo menos eu tô vendo cada vez... Cada vez mais, menos. Tipo... Goulters aqui de Halloween no PVP. E é. Acho que é isso. Acho que não tem mais ninguém aqui pra mexer. Que eu quero diminuir a aumentada aqui. Sinceramente eu vou botar a Millen Sim na PVE God. Vou botar ela, dane-se. E... E acho que é isso. Acho que é isso aqui desse mês. O PVE não mudou muita coisa. Realmente não mudou quase nada no PVE. Continua a mesma coisa. E no PVP é mais a predominância do Tarmiel e do Rimuru. Que influenciou bastante o PVP até. A ponto de deixar o time de Arcangels mais forte. A Dianne muito mais forte. Time da Raça Desconhecidos ficarem muito mais fortes. Como Emilia. Merlin Loli. Merlin de Praia. Enfim. Tá bem... Daorinha até. Minha única preocupação é em relação ao que eles vão fazer no aniversário. Porque se eles fortificarem mais ainda o time de Tarmiel. Ou o próprio Tarmiel, meu amigo. Vai ficar um câncer. Mas sim. É isso. Deixa o like, se inscreve e valeu. Fui. E aí E aí Tchau.